Olá Helper, professor Denis na área com mais um Ask Help. Professor, o que é Ask Help? Primeira vez que eu venho aqui. Ask Help é o lugar para você colocar as suas perguntas, as suas dúvidas. Escreve aqui nesse comentário que eu respondo para você. E agora eu vou estar respondendo a dúvida do Haroldo Andrade. Tem malícia, tem malícia nessa pergunta. Olha só, professor, qual a diferença entre cálculo de engenharia civil e engenharia de produção? O Haroldo, posso estar com uma fé sobre o Haroldo, mas geralmente o cara pergunta isso porque ele quer saber qual é um caminho mais fácil. Haroldo, qual a diferença do cálculo que você vê na engenharia civil e da engenharia de produção? Nada, 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 diferença nenhuma, Haroldo. É exatamente o mesmo cálculo e a mesma física para todas as engenharias. Você tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, física 1, física 2 e 3. Geralmente é isso aí. Se você for da parte elétrica, você vai ter eletromagnetismo, por exemplo, que não é visto em todas as engenharias, é mais específico. Mas o cálculo, a física da parte mecânica, o básico da física da parte elétrica, você vai ver em qualquer engenharia. Por que isso, professor? Porque, presume-se que um cara de uma área, ele tenha que saber o mínimo suficiente para conversar com um camarada da outra área. O mínimo suficiente. Então, se você é engenheiro de produção e você vai trabalhar em uma empresa de elétrica, por exemplo, você tem que saber o mínimo para poder conversar com o pessoal do seu ambiente de trabalho. Então, é o mesmo cálculo, o mesmo limite, derivado, integral, integral, dupla, integral, tripla, a mesma coisa. Não pode ser isso que vai fazer você escolher o curso A ou o curso B, tá bom? Isso daí não vai influenciar em nada. E se você não está inscrito nesse canal, eu vou rogar uma maldição sobre você e você vai tirar zero na sua prova. Brincadeira, brincadeira. Você não vai tirar zero na sua prova não, mas se inscreva nesse canal, coloque seu comentário e eu te espero no próximo vídeo.